Bom dia canal da Kikinha Arteira, tudo bem com vocês? A paz Jesus e o amor de Maria invadam os corações de cada um de vocês. Gente, hoje o nosso vídeo vai trazer uma receitinha muito gostosa, gelado de abacaxi, isso mesmo gente, é muito gostoso. É uma receita super econômica, fácil e rápido de se preparar. Então gente, bora lá pra cozinha e vamos começar a fazer a nossa sobremesa de hoje. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 É isso daí pessoal, falei que era rápido, simples e econômico? Façam gente, vocês vão amar. E olha, eu vou deixar aqui uma dica pra vocês, tá? Se vocês forem como eu, que não gosta de um doce muito, muito, muito doce, daquele doce que arde a garganta na hora de comer, não coloque a xícara de açúcar, ok? Dá uma experimentadinha antes no abacaxi pra ver se ele tá mais doce, se ele tá mais ácido. No meu ele estava extremamente doce. E aí eu coloquei o açúcar mais o leite condensado, então virou um melado. Mas da próxima vez eu vou aproveitar a minha própria dica, ok? Gente, se você gostou, deixa um likezinho, um joinha aqui no canal pra me ajudar, tá? Não custa nada pra você, mas pra mim, nossa gente, vocês não imaginam como me ajuda, tá? Inscreva-se, se você já é inscrito, indique o nosso canal para algum amigo, amiga, parente. E gente, compartilha os nossos vídeos, tá? Lembre sempre que você também vai estar ajudando os animais de rua. No quadro Adotar é tudo de bom. Dá uma entradinha ali na playlist, vai visitar os nossos bichinhos. Quem sabe o seu coração sinta-se tocado e você resolve adotar um gatinho ou um cachorrinho. Beijoca no coração de vocês, gente. E até o próximo vídeo.